Hello! How are you doing? Como é que vocês estão? Hoje, na nossa class, nós vamos ver uma song, uma música. Mas, primeiro, eu vou dizer para vocês sobre o que é essa song. É sobre pessoas muito especiais para nós, que são os nossos vovôs e as nossas vovós. Profissão, e tem o vovô e a vovó dela? E vocês? Tem? Ai, que legal! Então, nós vamos ver essa song, tá bom? E eu espero que vocês gostem, que a profissão gosta muito dessa song, tá? E chame os dedos e as vovôs, se os vovôs de vocês não estiverem junto com vocês na casinha de vocês, chame os dedos e as vovôs para verem junto, ok? Let's gather together for a special meal. Let's gather together to show how we feel. Let's gather together on a special day. We gather together cause we want to say. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Grandparents, grandparents, grandparents are special. We gather together for a special treat. We feed each other with good things to eat. We gather together for a special surprise. We come together for our family ties. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Grandparents, grandparents, grandparents are special. We gather together for a special meal We gather together to show how we feel We gather together in our special tree We give our thanks for friends and family Grandparents, grandparents, grandparents are special Grandparents, grandparents, grandparents are special Ai, galerinha, que música bonitinha, vocês não acham? Além dos eras e das mamães, além dos nossos papais e das nossas mamães Os nossos grandpas e as nossas grandmas ajudam a cuidar de nós também É, muito legal isso Vocês gostaram da música? Que fofinhos, né? I love it Espero que vocês tenham gostado da song sobre os grandpas e as grandmas Um abraço bem apertado em vocês E nos grandpas e nas grandmas também Que são nossos vovôs e as nossas vovós Ok? Kiss, bye bye